Pega, mano, o bagulho aqui é doido, meu véi, mata aqui tudo, ó Tô com o meu amigo Douglas aqui, ó Meu amigo Peraí que eu tô pegando o jeito do jogo aqui, time, pera lá Vem Segura Mata Segura, rapaziada Ih, peraí, peraí, peraí Pega aí, danado Nossa, velho, esse jogo aqui é muito doido Vamos, segura Nossa, velho Carrega É claro Vou parar o meu lindo osso, segura Demais Pega Tanta violência Uhul Pega, véiote O que que eu faço Nossa, mano Ih, que é isso, rapaz Muito foda Segura, rapaziada É assim que não trabalha Uhul, vou morrer, vou morrer Peraí, peraí, peraí Uhul Vamos lá, Douglas De beleza, fio Violeta Deixa o louco nesse errado De mano Ai Nossa, na cabeça Mandei a pedra De Uhul Ó Nossa, mano Sensacional Uhul Caralho Toma aí, caramba Ai, ó Ha, ha Ei Oi, 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 oi Caralho, borracha Bacana Entendeu, véi Vaza Olha essa, olha essa, olha essa Uhul Subi, pá Segura, mano Segura, mano Recarrega Nossa, encanhossa, velho Que isso Traça o bicho aí Uhul Toma Nossa Ai, recarrega Putz Porra Segura Segura Uhul Esquiva a morte No bicho Ai Surpresa Ui Nossa, velho Que isso Capotou o danado Foi Pega Beleza pura Ha, ha Nossa, mano Caralho Mito Nem vi Pega aí Danado Aqui, já vem com o motor Ah, é fio Ah, merda Peguei Pega Mais um, mais um, mais um, mais um Não vai descer, não? Não sei Vê, fio Pega Caralho, mano Jogo incêndo isso aqui Opa Enganei o bobo Tá me tirando Pega Uhul Ha, ha Pega Pega Como foi, rapaziada Segurei Minha, nossa Tomou nas pernas e ficou mal Pegou no susto, hein Na jabiraca Segura, rapaziada É nóis É, que não morreu Caralho, mano Achamos o líder de tiro Vambora, vambora, vambora O açougueiro safado O açougueiro safado Pega aí, caramba Fica quieto O cara tem, o, o cara tem uma micro-use Muita baguncinha Vem Segura Ficou quieto E aí, travou aqui na cerca Nossa senhora Eita Tá, porra Morre Demais Caralho Mais alguém Bicho é o mesmo Morreu Pega aí Eita, porra Peraí, peraí Dona jabiraca, hein Ah, caralho Nossa, mano Que isso Caralho Muito tiro Vai, filhão Pega Que isso Mano Pega Na cabeça Me ajuda Me ajuda aqui, po Uhuuu Difícil, velho Segura aí Caralho Isso aqui é forte Caralho Foda Se fodeu Difícil Pega Nossa Nossa Caralho Ok, olha aqui Olha aqui Pega Ah, porra Caiu Eita Minha louca Nossa 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 Uhuuu Peguei Nossa Vai difícil Aqui, hein Uhuuu Bacana Wow Aê Nossa Segura Tchau Pega Na cabeça Eita Pô Pega Nossa É isso aí Cala a boca Tomei, danado Nossa, mais uma aqui, ó Ih, não, esse aqui não saiu Não vem porque é cagão Nossa Piruleta Nossa, velho, que isso Uma tádiva dos ninjas Nossa, mano É isso aí, caralho Morra não, o motorista vai morrer Ihuuu Pega, fica esperto Eita Ficou louco, ficou louco Ficou louco, bagulha Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Torço mais uma vez aqui, ó My friend Pedro, mano Jogo foda My friend Douglas, velho Aí sim, hein Então é isso aí, galera Até a próxima, valeu Foi, ó Soqueiro safado, ó Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti